Mamãe, é papai! Onde vocês estão? Estou na Caedu, né pai? Imagina aí, você com essa polo de R$39,99, bom né? Amor, tem sapatênis por R$49,99 e ainda tem bermuda por R$49,99. E onde é que você está, hein? Na Caedu, né? E olha que lindo, camisetas pai e filho a partir de R$19,99. E a cada R$120,00 você leva uma mochila ou um relógio. Caedu é mais pra você. E a cada R$50,00 você leva uma mochila ou um relógio.